O Som Brasil Foram mais de 400 canções, algumas imortais. A felicidade do pobre parece. A felicidade do pobre parece. A felicidade do pobre. A felicidade do pobre parece. 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 O mundo não tem vez. O que ele fez já foi demais. Foi demais, foi. Foi demais. O que ele fez já foi demais. A felicidade do pobre parece. 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 A felicidade do pobre parece.